Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão Wallet Safra. Chegou! Vamos fazer um teste com esse cartão aqui, o Safra Wallet. Acabou de chegar para mim, fresquinho, veio nesse envelopinho e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou então nesse envelope aqui o cartão Safra Wallet, aquele cartão de débito da conta de pagamento do Safra e você vai abrir o envelope, dentro do envelope você vai encontrar essas informações. Aí tem aqui o QR Code, você coloca o QR Code aqui e vai acompanhar, quer saber mais tudo sobre o seu cartão? Clique aqui, então você vai colocar o QR Code para poder ler e aí vai aparecer no seu celular as informações deste cartão aqui, o Safra Wallet. Ele é um cartão de débito apenas para fazer compras em estabelecimentos comerciais, não pode por enquanto fazer saque em caixa 24 horas, nem mesmo nas agências do Safra. Apesar que atrás do cartão você vai encontrar aqui a rede Banco 24 Horas, pode ser que eles vão lançar ainda o pagamento saque com caixa 24 horas. No entanto, neste primeiro momento você não tem como fazer saque com este cartão, na data de hoje que o vídeo está sendo feito. Para fazer saque você precisa fazer via digital, você vai levar seu celular na frente do caixa 24 horas, acionar o caixa, colocar via QR Code e fazer o saque através digital. E agora eu quero mostrar para vocês usando este cartão na maquininha Smart, a minha parceirinha aqui do canal, a Smart do PagSeguro. Então eu vou usar aqui a minha maquininha Smart da PagSeguro, que é a minha parceirinha aqui do canal, vocês estão sempre me acompanhando com ela, né? Ela é mais completa, então é ela que nós vamos usar aqui, tá? Como o cartão não tem a tecnologia Contactless, que é uma falha do Safra, em mandar um cartão, uma conta dessa, com o cartão já sem a tecnologia Contactless, teremos que então colocar com o modelo chip. Então eu vou colocar aqui R$5,00, tá? Para a gente fazer um teste, vou usar a função débito, tá aqui, ó, débito, e vou inserir o cartão nesta entrada aqui, ó, tá bom? Vou digitar a senha de quatro números que eu cadastrei no aplicativo do Safra Wallet, tá ok? Pede então a minha senha de quatro números. E vou confirmar. Saiu aqui o comprovante, então, tá aqui, transação autorizada, retiro o cartão, tá bom, ó? Transação autorizada, olha, transação autorizada, tá vendo, ó? Operação OK, concluído, tá bom? Tá aí então o cartão Safra Wallet, o cartão aí do Safra, da conta Safra, ele é emitido pelo Safra Banco, então normal, ó, emitido pelo Safra Banco, tá? Então, é um cartão aí de débito, eu só posso ler compras com ele, por enquanto saque, como eu falei, não é possível neste cartão ainda, tá bom? Bem, vocês estão vendo o aplicativo Safra Wallet, tá vendo aí o saldo? É para pagar e transferir, tá? Pagar e transferir, adicionar dinheiro, receber salário, convidar e saque. Estas são as funcionalidades do cartão Safra Wallet. Se você quiser incluir cartões, novos cartões, você adiciona quantos você quiser, tá? Se quiser tampar aqui o saldo, você tampa. Se quiser pagar a transferência, você vai escolher pagar com código de barra, transferir para o contato, posso bloquear definitivo e cancelar o cartão meu Safra Wallet. Posso cancelar por perda, perda no exterior, roubo, roubo no exterior e cartão danificado, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Stephanie Ferreira, um grande abraço. Jefferson Cesar dos Santos, um grande abraço, meu amigo. Um abraço, pessoal, de Alagoas, ô Alagoas, um abração. A galera aí de Penedo, Rio de Janeiro, um grande abraço. Rodrigo Santos, de Curitiba, um grande abraço. Cristiano de Souza, Bragança Paulista, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.